Mais um programa com a marca Transamérica Curitiba. Agora em cem ponto três, radiotransamerica.com.br Transamérica Esportes Transamérica Esportes Transamérica Esportes Transamérica Esportes Transamérica Esportes No ar, Transamérica Esportes Fala galera, beleza? Estamos chegando Mais um Transamérica Esportes Reta final do ano de 2021 Hoje é o último programa Do Transamérica Esportes Estamos vivendo as nossas retrospectivas Desta temporada que já terminou Para imprime adesivos, a solução do desenvolvimento E produção de rótulos e etiquetas de alta qualidade Acesse imprimeadesivos.com.br E também para a TIM Agora no TIM Pré-Top Você tem o Deezer Gold Graça Milhões de músicas sem parar e sem descontar Da sua internet Além de BoxFint Outlet, uma hora de Curitiba Lá você encontra tudo Produtos com preços incríveis Todos os dias tem promoção imbatível Conheça o BoxFint Outlet e descubra como Comprar de tudo gastando pouco BoxFint Outlet, uma hora de Curitiba Rua Durval Pacheco de Carvalho 68, no Vila Fani E hoje é um programa especial A gente está fazendo o último desse ano E relembrando aqui como foram as temporadas dos clubes Mas hoje a gente fala sobre o Transamérica Esportes A gente reservou a última edição de 2021 Para uma homenagem nos 20 anos de existência Do projeto Transamérica Esportes Comemorado no dia 23 de julho desse ano de 2021 O programa Carro-Chefe aqui da Transamérica Foi o primeiro Em seguida vieram as transmissões esportivas Depois o Papo de Crack Claro, não só falando sobre futebol Falando sobre vários esportes E se você não lembra Nós vamos para o intervalo e na volta Tem um especial para a gente relembrar Bons momentos dessa história De 20 anos da Transamérica Pensou IoT, pensou Dianete Dianete, tecnologia na medida E Crona Tubos e Conexões Um show de confiança, qualidade e segurança para sua obra Além de a Demicom Uma única marca há 30 anos Especialista em consórcio Intervalo, voltamos já Transamérica, Transamérica Esportes Revolve mais esportes do jeito que a galera gosta Transamérica Esportes Seriedade Irreverência Credibilidade Transamérica, Transamérica, Transamérica Esportes Transamérica, Transamérica, Transamérica Esportes De volta, Transamérica Estamos de volta com o Transamérica Esportes Especial 20 anos da Transamérica No projeto futebol Limpeza e conservação de alto desempenho Para a sua empresa É com a Via Facilites Acesse viafacilites.com.br E agende a visita de um especialista Tratoraço, peças para tratores Correias para todas as aplicações Ligue Tratoraço 3333 2525 Voltamos com o programa E agora sim, nesse primeiro bloco A gente vai escutar a palavra De uma pessoa muito conhecida Dos ouvintes Mas que pouco fala no ar O nosso Rogério Afonso Um dos idealizadores Do projeto Transamérica Esportes Para o Torrinos, Curitiba Pensou ouvido, garganta e nariz Pensou hospital Torrinos, Curitiba Na Roberto Barroso Treze e oitenta e um Fala aí, Rogerão Vamos começar essas comemorações Ouvindo a cabeça do projeto O maluco que resolveu Botar no ar o Transamérica Esportes Lá em dois mil e um Aqui em Curitiba O diretor da Rádio Transamérica Rogério Afonso Rogério, parabéns pelos vinte anos Do projeto E de verdade, cara Eu te falei isso fora do ar A gente não estaria aqui Comemorando esses vinte anos Se não fosse pela tua liderança A tua Por contar com você como nosso guia A tua injeção de saco Segurando a galera Quando a maluquice extrapola demais É um agradecimento que eu te faço E acho que você merece mais Do que qualquer um Os parabéns Por esses vinte anos De Transamérica Esportes Obrigado Porto Obrigado amigos Da Transamérica A todos os nossos ouvintes Que sempre nos acompanham Como você falou São vinte anos Porto Então é uma data de muita alegria Muita felicidade Apesar de a gente estar vivendo Momentos difíceis Se pega o Brasil Hoje está com mais de Quinhentos e quarenta e sete mil Pessoas Que perderam sua vida Por covid Então por isso A gente não está fazendo muita festa Como a gente gostaria de fazer Uma festa grande Como o meu nobre fez Uma época no Santa Mônica Clube de De campo Com o pessoal da CNT Uma festa maravilhosa A gente gostaria de fazer Viu Daniel Mas a gente não consegue Então a gente tem Que comemorar internamente O primeiro passo É agradecer A todos os nossos ouvintes Mas ó Do coração Porque sempre apoiaram A rádio Sempre estiveram ao nosso lado Mesmo desde quando nós montamos O projeto Até estava falando hoje Com o Mauro Miller Que também participou com a gente Aqui desde o início O Alexandre Sraik O Mauro Miller Luiz Augusto Xavier Tinha o Valmir Gomes Tinha o Valmir Gomes O Fernando Gomes O Ayrton Bordeiro O Valmir gente O Xavier também O tio Américo também Lembra do tio Américo Daí Moisés Gonçalves Cristian Toledo Iratan Costa Os Vinotes Luiz Luiz o que? Luiz Luiz Não Tinha outro Luiz Também da produção Luiz Buxinec Luiz Buxinec Flávia Pierre Enfim Nós tivemos tantos profissionais Que participaram Da criação Do Transamérica Esportes E contar um pouquinho O Rio Porto Como é que foi tudo isso Claro A gente voltando lá atrás Em 2001 O Guilherme Era o nosso superintendente Da Rede Transamérica Um apaixonado Pelo futebol Sempre gostou de muito futebol Implantou O Transamérica Esporte Em 2001 Em São Paulo Com a equipe do Éder Luiz E um sucesso Um time grande Um time forte Já cobriu cinco copas do mundo E na sequência O que que nós fizemos? Nós tínhamos pego A Rádio Independência A mil trezentos e setenta AM E lá estavam O Jó e Silva Tinha Bruno Henrique Bruno Henrique Cesar Júnior Douglas Bay Campeão Douglas Bay Que tá conosco até hoje Esse é o melhor de todos E daí tinha quem mais? O Xunda O Xunda O Xunda Aquele amigo do Crespim também O Tadeu O Tadeu O Tadeu O que que era? O Furúnculo? O Barbecue Barbecue Então tinha uma galera lá Mas o que que aconteceu? Daí a gente pegou Chegamos a trabalhar Divulgar Fazer alguns jogos Fernando César Fernando César É o Fernando César O Walter Xavier Estava lá também Eu também tava lá Estava lá também Walter Xavier O Fernando Gomes Não me deixava falar O Fernando não deixava você falar Era só ele que falava Eu participei daquele programa Que só tinha velho Mesa Redonda Exatamente Aquilo era Parecia um museu E você lembra que nós colocamos Porque qual que foi a ideia inicial Porto? É trazer essa força Que a rádio sempre teve Em shows Em eventos Para o futebol Black Eyed Peas Black Eyed Peas É É Paul McCartney Bon Jovi Nós tivemos vários Grandes shows lá Na Pedreira Com promoção exclusiva Transamérica Então o que que nós fizemos? Depois da implantação de São Paulo Pelo Luiz Guilherme Junto com o Éder Luiz Que foi um sucesso Até hoje é um sucesso Líder de audiência absoluta Em São Paulo Gavião Gavião lá também Que faz o humor A gente pegou e começou em Curitiba Tava na Independência Mil trezentos e setenta Só que o rádio AM Tinha um problema de som Muito grande na época Lembrando que a gente Não tinha YouTube Não tinha Facebook Não tinha as redes sociais Celular E conversando com o Guilherme Várias vezes Ele falava Pô vamos colocar no FM Vamos colocar no FM E nós com a rádio Muito forte na época Também já era Na parte musical Aquilo que eu digo pra você Na ET Eu já tinha dinheiro Antes de você vir pra cá Mas a gente Já trabalhava há muito tempo Não venha me dizer Que você é o responsável Mas a gente sabe De todo o carinho Do trabalho Dessa liderança Que você tem Como o próprio Porto falou As pessoas chegam pra mim Ah tá Quem é você Ah é da rádio do ET Não é a rádio Transamérica É a rádio do ET Então é um carinho Fora de série Já morava na Ercovilha Antes de conhecer Que a gente tem que reconhecer isso E daí o que que aconteceu A gente foi selecionar a equipe Então o Ayrton Cordeiro O Xavier Todas essas pessoas Que eu já citei Que a gente tem muito carinho Por todos Vieram pra rádio O próprio Alexandre Israel Que também era o âncora Do programa Levou três meses Pra eu trazê-lo pra cá Porque ele tava na CBN Tive que montar um programa Na Transamérica Light Que era o ponto e contraponto Porque ele não queria perder A parte do jornalismo Que ele fazia Um jornalismo sério Até tinha uma coluna No jornal Não me lembro mais O nome do jornal agora Que ele também assinava Essa coluna lá no jornal Acho que era o Jornal do Estado O Estado do Paraná Não era do Estado Era o Jornal do Estado Jornal do Estado E ele falou Rogério eu tenho que ter um programa Além do futebol Um programa de jornalismo Daí consegui também Com o Guilherme Pra gente fazer um programa Na Light Enfim Deu tudo certo A gente começou Dia 23 de julho Com uma grande equipe Onde o Mauro Produziu várias trilhas Vinhetas Chamadas Decidimos não narrar O gol do adversário Que muita gente Até era contra isso Quando falava Tinha as trilhas musicais O pessoal também achava Que não ia dar certo O que vocês estão fazendo Tá atrapalhando o jogo Mas enfim A gente acreditou Naquele projeto A gente tocou em frente Com muito brinde Fizemos bichinhos Pra entregar Nos estádios Pra as crianças Pra as crianças Gostarem da rádio É aquela história Se agrada a criança O pai vem junto A mãe vem junto Então a gente dava brinde Dava camiseta Fazia ações promocionais Tinha o Atinleiro Que era um parceiro da TIM Onde era um anãozinho Que chutava a bola Lembra disso ET? Ele chutava Uma bola gigante Pra marcar um gol E tinha um brinde Então nós fizemos Várias promoções Vários eventos E aí foi crescendo Foi crescendo De um dia pro outro Porque a gente não tinha Nem equipamento Vocês devem lembrar A gente tinha os Vinote E o Vitão também Que fazia milagre Aqui dentro da rádio Só xingava Só xingava E você tinha que convencer ele Pra pegar e dar um jeito E faz um jump lá Pra poder funcionar Mas enfim Mas todo mundo Com muita garra Muita determinação Muita vontade Aquela coisa da união Aquilo que a gente sempre falou No programa Não é um É o time O time dando certo Porto Vai todo mundo pra frente Sempre foi nosso espírito E sempre deu certo por isso A gente sempre discutiu Sempre lavou a roupa suja em casa Pra quê? Pra que os nossos ouvintes Tivessem sempre muita informação Com muita credibilidade Muita responsabilidade Cobrindo o Atlético O Curitiba O Paraná Onde eles estiverem Já foi dito hoje Que nós fomos até pra Ucrânia Pra transmitir o Paraná A Libertadores Com o Atlético Copa do Brasil Enfim Todos os jogos Onde tiver o Atlético O Curitiba O Paraná A gente sempre teve essa proposta De estar junto No Japão Com o Marcelo Fachinello Nós fomos pra lá também Pra fazer a cobertura Então a gente tem É um dia Fernando De muito agradecimento Por tanta gente Que já passou por aqui Por tanta gente Que já nos ajudou Narradores O Xavier O César O Moura Júnior O já Grande O Cavalo de Irati Como é que era o nome? O Cavalo de Irati O Marcelinho O Marcelinho Então a gente sempre teve Muito critério O Johnny Linhares Meu Deus A gente tem O Cristian Toledo A TT A TT O Paulo também Que eu já não me lembro Do sobrenome do Paulo Fernando Que nós falamos agora há pouco Nós tivemos vários profissionais Que passaram por aqui A Ellen Anacleto A Ellen Anacleto A Joyce A Joyce Tua namorada De tantos anos A Joyce Teve conosco O Ayrton também Os comentários brilhantes Aquela História toda Que nós tivemos Eduardo Destre Contratações Que a gente contratou Por engano Também A gente pensava Que era um E era outro Mas enfim Eu acho que tudo isso Eduardo Destre Eduardo Destre Tudo isso faz parte Da história E se eu for falar aqui A gente vai ter que ter Umas quatro horas De programa Porque tem muita novidade Muitas histórias Aquela vez que a gente foi viajar Com o Ayrton Cordeiro E a gente tinha pouco dinheiro Para alimentação E ele queria comer um pato Um marreco Linguada E daí ele falou Rogério Mas você está junto aí Aí não tem problema Você paga com o cartão E depois vê Até hoje Estou para receber essa verba Mas Fernando Foi muitos momentos De alegria De descontração E a gente volta A reiterar aqui O que eu já comentei no início Temos que agradecer Imensamente Os nossos ouvintes Que nos acompanham Que fazem dessa emissora Ela ser líder Absoluta Em audiência Uma audiência absurda Não só no dial No rádio Como agora Que nós somos multiplataforma Então nós estamos No aplicativo No site No YouTube No Facebook Também no canal da NET Na parte musical Se consegue acompanhar A rádio Então são muitas plataformas São mais de sete plataformas Para levar todo esse conteúdo Aos nossos ouvintes E outra coisa Que eu quero fazer hoje Muito especial Porto E todos os amigos Da Transamérica Além de agradecer Todos os funcionários Novamente Não só Aqueles que fazem parte Diretamente das transmissões E dos programas esportivos Mas a Silvani O Marcel O Manuel Desde a Tia Lisete Lá atrás Que fazia o cafezinho Para nós Isso aqui não funcionaria Se não fosse também O pessoal que não entra no ar Né Rogério É Sempre é um conjunto Pô é realmente um momento De emoção Pensar Fazer esse resgate De vinte anos De programa E lembrar de todas Essas pessoas Que nos ajudam E ele está aqui Desde o começo Também O Fernando Gomes Fernandão A gente falou sobre Eu falei sobre o ET Ser um símbolo Dessa emissora Mas sem nenhuma dúvida Ele divide essa posição Com você Porque essa parceria Lamentável Entre vocês dois Que não sei se dá pra chamar De parceria Também é um dos grandes símbolos Uma das bandeiras Do Transamérica Esportes Desde 2001 Parabéns pra você também Fernando Gomes Desde o primeiro dia Nossa Na Rádio Transamérica Com o Transamérica Esportes Que dureza hein Nós temos Muitas histórias né O Rogério é o responsável Por essa condução fantástica Que ele fez Nesse time aqui Eu disse hoje No papo de craque Eu vou repetir aqui O comando De quem conhece E que aos poucos Vai vendo a necessidade Da melhora E essa melhora Foi feita com a contratação De vocês Eu falei hoje de você Por que eu falei Do Guilherme de Paula Que é um extraordinário comentarista Um estudioso de futebol Eu medo o Guilherme O Guilherme afundou Noventa e oito Então desde quando ele veio pra cá Eu fico com Tua boca idiota Que cara chato cara Até agora Ele tá fazendo homenagem Filho de uma égua Fica falando essas besteiras Cara o Guilherme Ah e outras O Guilherme passou pela independência Na época independência Acabou né O Daniel Bobon Que é nosso Advogado e jornalista Produtor Comentarista E apresentador de programa Você joga em todas E repórter Esse é polivalente E compra quentão a noite Toma quentão na hora do jogo Opa Então entrega pro Guilherme Faz o relatório Cata a boca idiota E Fernando Se lembrar do Daniel O Daniel Eu me lembro Ele trabalhava no Paraná Clube Na parte de imprensa Do Paraná Clube Daí a gente convidou Ele veio fazer estágio Aqui na rádio E daí foi nosso estagiário No início Mas como cresceu né Isso é impressionante Como a qualidade dele Conhecimento O Daniel O estudo Nosso advogado Parabéns Viu Daniel A gente tem muitas Muitas histórias né Rogério Eu lembro da primeira reunião Com você aqui na rádio Eu Alexandre Sraik O Mauro Miller Você E tinha mais uma pessoa Não me lembro quem era A tua avó A tua mãe Tava junto A tua mãe ficou lá na cozinha Com a tia Lizete Fazendo café Então veja só Eu lembro daquela primeira reunião Quando você apresentou E o Mauro O Mauro Miller Apresentou E o negócio das trilhas sonoras Que você falou Eu fui o primeiro Falei Isso não vai dar certo Pelo amor de Deus Estão ficando louco No futebol Vamos pôr isso aí Botar música Vai ter o tio Américo Eu falei Ai meu Deus Se é o tio Américo Era o Paulo né O Paulo Stelf Ele era um contato comercial Mas ele não vendia muito Então como vendedor Ele era um problema Isso eu já falei pra ele Ele sabe disso Mas cara Ele era aquele cara Que chegava Você ria sozinho Só de falar com ele Sempre tinha uma brincadeira Uma história Então o que a gente inventou Até uma ideia do Mauro Também Ele falou Rogério Pô vamos dar o nome De tio Américo Porque tem tudo a ver Com a Transamérica E daí o Italianão Por que de Santa Felicidade? Santa Felicidade é gigante A colônia Você tem muitos italianos Aquela coisa do Madaloso Da polenta Do frango Então todo mundo gosta De italiano E ele fazia o tio Américo E ele também A gente não mostrava o tio Américo Como você falou isso aí Só para não perder o gosto Lembrei do Hernani Garçom lá de Santa Felicidade Que era conselheiro do Curitiba Inclusive O dia que eu cheguei lá Depois que a gente estreou Ele falou Esse troço vai dar certo Eu dei muita risada Ontem com o tio Américo Aí depois veio o Diogo Portugal O Diogo O que aconteceu na época Fernando A gente já tinha o nosso sonoplasta Aqui Que é o Douglas Bike É fantástico Um cara muito inteligente Tem assim um conhecimento De som De música É gaita ponto Deixa o Rogério falar Fala mais Fala que é a minha hora Deixa o Rogério falar Então é um cara Fora de série Mas O nosso amigo Paulo Falou Rogério Eu estou indo embora Vou casar e vou morar em Santa Catarina Eu falei agora Ferrou né Quem que nós vamos achar Eu já tinha convidado Fernando Diogo Portugal Uma outra época Mas ele falou Rogério Eu não entendo nada de futebol Eu não sei o que é futebol Vou falar o que lá Só bobagem Era isso mesmo Era isso que acontecia né E daí vocês estavam narrando O Xavier narrando um gol Ele entrava com a piada Bem no meio do gol Atrapalhava a jornada Atrapalhava tudo Porque o Diogo Sempre foi de palco Presença Aquela coisa da Mas ajudou né Ajudou Campeão Fantástico Eu lembro Daí a ave Essa ave aí Do ET A ave Um dia começaram Ele falou Ele e o Diogo Olha só o que esses caras criaram aqui Pra quem ouve Desde o início Pô Vai falar Quem tá falando É o Midalco E aí É o Vidalco Aí criaram a dupla De Dauco e Vidalco Pelo amor Quando eu ouvi aquilo Eu tava na jornada Falei meu Deus O Rogério vai mandar os dois embora amanhã Que nada Só se pegou É um sucesso É porque a gente sempre ouviu o ouvinte né A gente nunca fez nada Sem o ouvinte não autorizar Então sempre com muita pesquisa Com responsabilidade Mas essa irreverência que a rádio tem Que os profissionais tem Gente mais nova Gente mais velha Gente mais experiente Gente nem tão Experiente né Bem mais velha hoje Então a gente acabou Criando isso E graças a Deus Com muito apoio da matriz Volto a falar do Luiz Guilherme Que tava em São Paulo Que sempre apoiou Sempre acreditou E aí a gente O Guilherme O Guilherme Isso Foi grande O próprio irmão dele O Carlos também Ah meu amigo Na época eu falava Carlão e aí Ele falava Rogério Pô esse Alexandre Israel Que é um cara bom mesmo Um cara novo hein Eu acho que vale a pena E do jeito que eu entendo Um monte de futebol né Fernando Torcedor fanático do Paraná Aí a gente Era o único cara Rogério que fazia Eu parar jogo de tênis Pra comentar jogo com ele Chegava no Santa Mônica Falei Não preciso falar com você Do Paraná Mas eu tô jogando Cara E no Paraná ele brigava né Não não Mas eu preciso falar com você Eu falava pro meu adversário Pera um pouquinho Que eu vou falar com ele Então ele sempre apoiou E a gente tinha ideias De vários profissionais Várias pessoas que adoravam E o Guilherme né E o Guilherme Tem aquela história de Irapitã Que tem que contar né Irapitã era repórter Estava em Itajaí Arrumando o equipamento E um cara todo molhado Na beira do Alain O Guilherme Gritaram Irapitã Oi Irapitã Vem aqui Pera um pouquinho aí Já vou Oi Irapitã E o Irapitã Ah tô arrumando aqui Depois eu vou De repente Irapitã Chegou lá e falou Pois não Era o Luiz Guilherme Albuquerque Diretor da rádio Falou Ô senhor me desculpe Irapitã Ah fica esperando aí Torcedor Olha dá um livro Viu Fernando A gente teria que escrever Um livro Porque tem muita história Muita brincadeira Muita coisa Vai fazer o jogo E não tinha luz no estádio E o Moura tinha que improvisar Aquela loucura Enfim A gente tem que E não tinha linha né Não é Pedia linha Não chegava Não tinha linha Hoje as coisas são bem mais fáceis Porque com a internet Com o 4G Você consegue em qualquer lugar Você faz uma transmissão Mas quando a gente começou Há 20 anos atrás Não era assim E eu quero marcar essa data Com uma coisa muito especial Pra toda a equipe Pra nós aqui Que a gente tem esse carinho E sempre vamos ter Pelo Jacir né Então a gente analisou Esse é um momento difícil Pra todos nós falarmos Do Jacir de Oliveira Eu queria deixar pra falar No final Mas o José Ele tá Ele é muito Deixa o José Ele respirar pra falar Ele é muito recente Já choramos muito Pelo Jacir Todos nós aqui Eu Quando eu cheguei No velório do Jacir Pros senhores que estão Ouvindo a gente Eu olhei pro porto Ele tava com os olhos Vermelhos de chorar Quando eu entrei Antes de entrar Dentro da sala Aí Eu parei E falei Meu Deus E o Crispim Me disse uma coisa Chegou depois lá E falou assim Foi o Jacir Mas poderia ser Qualquer um de nós E eu fiquei pensando É verdade Hoje é o Jacir Que tá dentro desse caixão Amanhã vai ser cremado Já foi Feito o pedido dele Foi plantada uma árvore Colocando as cinzas dele Mas entenda O senhor que tá ouvindo A Transamérica nesse momento Pra nós aqui Que estamos relembrando Momentos alegres Momentos de descontração De sacrifícios De viagens fantásticas De viagens com Depois tenho que contar Uma história do Valmir Com o cavalo de Irati Vocês vão Mas nesse momento Lembrar do Jacir É uma coisa assim Assustadora A gente não Não vai nunca se acostumar Com essa ideia Porque o tá lá Tá lá Tá lá do Jacir Vai permanecer Ecoando sempre Em cada jornada E em cada programa Rogério E vai estar aqui com a gente Né Fernando Porque a gente vai colocar A partir de hoje O nome do estúdio Da Transamérica O nome do Jacir de Oliveira Tô completando O Rogério tá Como nós todos aqui Estamos emocionados Mas Eu vou deixar o Rogério Anunciar Porque o estúdio foi Reformado Será estúdio Jacir de Oliveira E nós vamos colocar uma placa Em homenagem a ele No dia primeiro do oito Que foi a nossa primeira transmissão Nós fizemos Paraná e Cruzeiro Vocês devem lembrar Na Vila Capanema Que o Paraná ganhou de um a zero Então a partir de hoje O estúdio Estúdio Jacir de Oliveira Estamos falando aqui do estúdio Jacir de Oliveira Que será perpetuado Aliás hoje Rogério A gente falar do Jacir Anteontem eu fui almoçar Num restaurante Em Contenda Tô trabalhando lá Aliás não tinha que tá lá Trabalhando agora na prefeitura Cala a tua boca Idiota Aí eu cheguei no restaurante E o Patrick Prefeito Cachup Cala a tua boca Idiota Prefeito Cachup Tem tem O Patrick Fez o Patrick Esportes lá É um complexo esportivo Espetacular Piscina Aquecida Quadra de Ele falou assim Seu Fernando Já chorei muito pelo Jacir Eu disse todos nós Continuamos chorando E lamentando a morte do Jacir Pela Covid-19 Ele me disse No final do ano Quando o decreto permitir Vou fazer a Copa Jacir de Oliveira De futebol De grama sintética Eu me emocionei Ele também Ele falou Não é por nada Mas eu gosto Eu gosto tanto da Transamérica Que eu quero prestar Uma homenagem A esse narrador É a homenagem Que a Rádio Transamérica Hoje eu tô conseguindo falar Aquele dia eu não conseguia É a homenagem Que a Rádio Transamérica Tá fazendo através Do Rogério Afonso Nosso diretor Parabéns Rogério Acho que as coisas As coisas aqui evoluem De uma forma tão brilhante Que eu disse hoje Que a renovação da equipe À medida que foram Sendo substituídos Sempre foi levada Em consideração A qualidade de cada um E a qualidade do Jacir É indiscutível E sempre com muito astral Né Fernando Com muita alegria Sempre ouvindo a equipe Não é uma decisão De uma pessoa só A gente tá sempre trocando Ideia Ideias Então essa questão De colocar o nome Do Jacir de Oliveira No estúdio Vai ser eterno A gente sempre vai estar Lembrando dele Com muito carinho Por tudo que fez Por ser um grande amigo E principalmente Por uma perda Tão absurda Por um covid Uma coisa que se fala Não foi pela idade A gente tinha o nosso Ayrton Cordeiro Com muito carinho Mas enfim Foi ficando com mais idade Teve seus problemas de saúde Então a gente A coisa acontece É um processo natural da vida Mas a perda dele Foi uma coisa muito rápida Uma coisa que a gente Jamais esperava Imaginava Então nada mais justo Que essa homenagem E a gente tem que agradecer Como eu falei Só pra encerrar a minha fala E deixar E tem que tocar o programa Porque a gente tem que agradecer Muito os nossos patrocinadores Também que sempre acreditaram Sempre nos apoiaram Eu lembro no início Que pra você fechar um contrato De dois mil, três mil Era um parto Que não tinha E não tinha dinheiro Era um projeto novo Será? Como é que vai funcionar isso? E a gente vem cá E vai dar audiência Vai ter audiência Não vai ter audiência Hoje a gente Pô, a gente já chegou Pra ter audiência e televisão Assim uma coisa absurda De o pessoal realmente Abaixar o volume da televisão E ouvir pelo rádio Então é impressionante A gente ficou tão emocionado Com a reportagem Com as matérias Que todas as TVs de Curitiba Fizeram Em relação ao nosso Jacir Pra gente ver a força Da equipe O carisma da equipe Mas a força da rádio Também A presença Porque a gente sempre aqui É que nem os três mosquiteiros Um por todos E todos por um E a gente tem essa linha Não é verdade Você não tá junto, ET Não, eu quanto mais Tiver, puder tirar o meu da reta É, o ET é aquele Que a gente faz as festas E nem vai na festa, né? Nunca foi Mas vamos tocar em frente E outra, Rogério Diga, amigo Você tá achando Que você tá falando demais? Escuta a opinião Transamérica Depois do dia Escute a opinião Rogério, mais uma vez Parabéns, cara Parabéns pela iniciativa Acho que realmente É uma homenagem Muito, muito bonita Pro Jacir de Oliveira Nesse estúdio Em que ele narrou Tantos gols Gritou Tá lá tantas vezes E agora a gente vai Lembrar pra sempre Que o Transamérica Esportes Que hoje tá completando 20 anos É transmitido ao vivo Do estúdio Jacir de Oliveira Perfeito, Porto O tá lá, tá lá Agora vai estar aqui Com a gente sempre, né? É, grande Rogério Afonso Nosso diretor aqui Participando do Transamérica Esportes Esse programa foi No dia 23 de julho Com os 20 anos Sendo comemorados Você conhece a Super Pro Atacado? São milhares de ferramentas Máquinas, equipamentos E acessórios Confira no site Superproatacado.com.br E a Demicom Uma única marca Há 30 anos Especialista em consórcio Além de Neodente Descubra como conquistar Seu melhor sorriso De forma simples e prática Conheça a Neodente A marca de implantes dentários Mais utilizada Pelos dentistas no Brasil Acesse neodente.com.br A gente encerra Essa primeira parte Aqui do Transamérica Esportes Na volta A gente vai trazer Mais depoimentos Outras palavras aqui De pessoas importantes Nesses 20 anos De história Do programa Pra Enerbras Conheça a linha De tomadas e interruptores Além das duchas Que dão um banho Na concorrência Enerbras Presente nas melhores Lojas do segmento E Mondial ID A maior fabricante De crachás Cordões personalizados Do sul do Brasil Com equipamentos modernos E maior estrutura Tem ótimos preços Grande qualidade E prazos Acesse mondialid.com.br Ou ligue 3332-2572 Intervalo Voltamos já Transamérica Esportes Transamérica Esportes Transamérica 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 Esportes De volta Transamérica Fala galera Estamos de volta Estamos de volta Com o Transamérica Esportes Programa especial Dos 20 anos Do projeto Transamérica Esportes Turbina e seu sistema Imunológico Com laco amelífera A própolis brasileira Sem álcool Livre de glúten E de cera pronta Pra beber A venda Nas farmácias Nissei Italínia Móveis planejados Pra sua casa E escritório Financeira própria Entrega rápida E garantia de fábrica Sempre tem uma loja Italínia Perto de você Bom, a gente volta E vamos falar Sobre bons momentos Momentos que ficaram Marcados aqui Na história Dos 20 anos Da Transamérica Com o projeto Transamérica Esportes Mais uma parte Do programa Do dia 23 de julho Especial 20 anos É um É dois É três Hoje vai ter Uma festa Bolo e Guaraná Muito doce Pra você É o seu Aniversário Vamos festejar E os amigos Receberem Felicidade Amor do coração Aniversário Do Transamérica Esportes 20 anos Meu Deus do céu Vocês que estão Ouvindo esse programa São malucos De ouvir Há 20 anos O Transamérica Esportes Que maravilha Que beleza No dia 23 de julho De 2001 Ia ao ar Ia ao ar Pela primeira vez O Transamérica Esportes Na cidade de Curitiba Capital do Paraná Este programa Este programa que você está ouvindo agora Senhoras e senhores Está completando hoje 20 anos No ar É muita coisa É muita coisa É muita coisa É muita coisa Nem um fantástico Durou 20 anos Que maravilha Que marca Espetacular Chegar a 20 anos 20 anos Acompanhando Todos os jogos Do Atlético Todos os jogos Do Curitiba Todos os jogos Do Paraná 20 anos Ao lado Das principais Conquistas Do futebol Paranaense Nesse período Teve título Brasileiro Teve título De Copa do Brasil Título de Copa Sul-Americana Título de Série B Acessos Para a primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Teve também Os momentos ruins Com derrotas Com rebaixamentos Com finais perdidas Mas Acima de tudo isso Foram 20 anos De muita alegria Acompanhando As transmissões De futebol No rádio É um momento Difícil Para todo mundo Por conta Da pandemia Que continua A gente gostaria De estar fazendo Uma festa Hoje Recebendo muita gente Ainda não dá Para fazer Esse tipo de festa E claro Estamos ainda Com uma dorzinha No coração Afinal O nosso querido Jacir de Oliveira Morreu faz aí Um pouco mais De duas semanas Então a gente ainda Tem essa dorzinha Carregando no coração Mas hoje é um dia De celebrar Hoje é um dia De comemorar Um dia de festejar Os 20 anos Do projeto Transamérica Esportes ET Parabéns Olha Falando sério Queria dar um Parabéns especial Para você Porque eu acho Que eu falo Por todos Da equipe Toda vez Que fala Que trabalha Na Transamérica A primeira pergunta A primeira pergunta Que vem é E o ET Então cara Você é o símbolo Maior Dessa equipe Parabéns Você Transformou A Transamérica Curitiba É o O nosso A nossa grande estrela É você Meu querido Parabéns E durante Todos esses anos Todas as pessoas Que entraram E saíram daqui Um dos caras Mais legais Que entrou aqui Foi você Obrigado Todo mundo Foi muito bom Ter entrado E saído Conheci muitos Amigos Muitos caras Bons Muitos feras Profissionais De rádios Grandes Rádios Pequenas Vários lugares E você foi Um dos caras Mais legais Que já passaram Por aqui Obrigado Meu bem Olha Nós vamos hoje Fazer um programa Especial Conversar com Toda a nossa equipe Relembrar momentos Marcantes Desses 20 anos De Transamérica Esportes E você Ouvinte Da Transamérica É o principal Convidado É a presença VIP Da nossa festa Dorival Crispim Tudo bom Crispim Ô Portinho Tudo certinho Que alegria Que alegria Você já está aqui Quanto tempo Eu vou fazer 11 anos Agora em setembro Estou aqui Desde 2007 Setembro de 2007 Portanto Em setembro Estaremos completando 14 anos De Transamérica De Transamérica Aproveitar até um Agradecimento especial Ao Fernando Que teve participação direta Na minha vinda pra cá Ao Rogério Que nos atura Diariamente Com muito respeito Com muita compreensão Enfim Realmente Apesar dos pesares Apesar do momento Apesar da pandemia Apesar da tristeza Com o nosso Jacir de Oliveira Que nos deixou Neste momento Realmente É de felicidade Por tudo Que passamos Aqui na Transamérica E por tudo Que tenho certeza Que ainda Vamos passar Você está ouvindo Transamérica Esportes 20 anos Telhas De fibro Cimento E acessórios Para o telhado Israelite Tudo para facilitar A instalação E deixar a sua obra Mais perfeita Telhas Israelite Confiança Para o seu lar E se a vida Tem seu tom Que bom Mas se não tem A gente pinta Tintas Virgínia A vida no seu tom Seguimos com o Transamérica Esportes Eu vou Só para descontar Um pouco Lembrei de uma história De uma viagem Posso botar o nome Do estudo Cala tua boca Jacaré de teta De gato Ed O teu aí Do ladinho Pode pôr aí O teu nome Estúdio Jacir E aqui o meu gato Ed Porque eu sempre cuidei Do gato Ed dele Deixa eu contar Só um pedido As histórias de viagem Foram tantas Aquela por exemplo Para São Caetano Na Atlético Campanella Que a gente foi Numa caminhonete Emprestada Pelo Osni Pacheco Lembra Rosário Emprestado Emprestou Fomos todo mundo Para lá Mas teve uma viagem Sensacional Porque só tem Aqui só tem avião O mais trouxa aqui Conserta painel de avião Com luva de box De noite Daí Estão viajando E o E o O Valmir Ele invocava Parava muito Ele reclamava O Valmir Gomes Grande Valmir Comentou muito aqui Aí o Cavalo de Netinho Como é o nome do Cavalinho? Marcelo Júnior Marcelo Júnior? Marcelo Júnior Marcelinho O Marcelo falou assim O O Valmir Dentro do carro E tava garuando E o Olha o Rogério Eu vou ligar Eu vou ligar Pra esse camarada O Valmir falou O Rogério Alugou um carro Que não pode abrir o vidro Daí Um cara Doutra equipe Chegou pra falar Com o Valmir E ele foi baixar o vidro do carro E o Marcelo Não, 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 não Ele pela frestinha do vidro Gritava É, alugaram essa bosta Desse carro aqui O Rogério Alugou Não posso abrir o vidro Fala mais alto Agora a porta Tem uma outra Tem uma outra história Rapidinha Pra gente dar sequência Também É, não posso deixar De esquecer De agradecer Também O Marcelo Facinella Que tá aí Eu tô vendo aí No monitor também O grande parceiro Vamos ver o Facinella já já Que o Alexandre Israel Que saiu da rádio Também foi Já tinha falado com ele Já veio pra rádio Já somou Aquilo que o Fernando falou Graças a Deus Um somatório De campeões De profissionais Gente com muita garra Muita dedicação Pra transformar isso Nesse sucesso A Rafaela de Moraes Também tem feito um trabalho Muito bom na internet Pra nós Grande Rafa Que hoje você tem Youtube, Face, Instagram Tudo simultaneamente Com muita qualidade A Rafaela trouxe o progresso Pra essa rádio aqui Porque vai sair aqui É uma segunda parte É uma segunda fase Porque hoje com essa multiplataforma A gente tá em todos os canais Porque ninguém aqui sabia Mexer nem na internet É, agora a gente aprendeu Se não fosse a rádio Você não sabia mandar e-mail É verdade A gente tinha que mandar Sinal de fumaça Você não sabia ligar Nem teu celular É, quase isso Não sabe ainda Mas tem aquela história Do Caco também Viajando com o Fernando Que o Caco Tava viajando no carro E de repente O Caco pega E põe um Um comprimidinho Assim, toma Falou que tava com dor de cabeça Não tava bem Coisa e tal E tomou aquele comprimido E melhorou Foi a viagem O Fernando pegou E falou Caco Ele fala Meu nobre O que que se tomou E tomei um remedinho Aqui sensacional Ele Tem mais um? Daí o Caco pegou E falou Tenho a tua, Fernando Pode tomar Daí o Fernando tomou E foi embora Seguiram viagem Fizeram jogo Na volta O Fernando falou Caco Eu continuo com uma dor de cabeça Não tem mais nenhum desse Ele falou Tenho sim Deu um pacotinho De tic tac Pra ele Ele falou Seu filha Enfim São viagens Histórias E é bom lembrar É descontraído Mas o Caco falava com o boi Uma viagem Na equipe Porto Ele parou Ele entrevistava os bois Tinha umas vacas Passando Guilherme O Guilherme também Foi daqui pra Cascavel Foi até Maringá Depois foi pra Cascavel O Jacir O Jacir Falou Nunca demorei tanto Pra chegar Fez oitocentos e poucos quilômetros São quinhentos Aí o Pacaco falou Para um pouquinho aí Não me lembro quem tava dirigindo Falou Por que não? Porque eu morei aqui perto E eu conheço essas vacas E elas me conhecem Eu quero falar um pouquinho com elas Eu não acredito Essa equipe tem cara até que fala com o boi Mas vamos em frente Porto Toca aí Obrigado por tudo De coração Obrigado a todos vocês Viu? Valeu Valeu Antes da gente continuar aqui falando de futebol Eu quero passar a palavra pro titular desse programa Eu tô aqui apresentando O Transamerica Esportes Nas férias Desse cara que também tem uma história Que se confunde com a história do Transamerica Esportes Porque tá aqui há muito tempo Comandando esse programa Aguentando o ET E segurando a onda Do Transamerica Esportes Tá de férias Mas tá participando da festa Também Fala aí Marcelo Fachinelo Tudo bom meu parlamentar Beleza? Fala Portinho Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem aí, né? Muito bem Só o Fernando Só o Fernando Tão especial Que é o dia de hoje A comemoração dos nossos 20 anos De projeto De Transamerica Esportes Com transmissões esportivas Já no final de semana Também Sendo marcada pela data De primeiro de agosto Da primeira transmissão Primeiro que Aliás Falar pro seu ET Que eu tava ouvindo a rádio aqui Que ele falou que você é o melhor cara Que entrou aí na rádio Vou voltar Vou voltar Daí depois nós vamos conversar Pode ficar tranquilo Você é o melhor Melhor é você Eu tava ouvindo aqui o programa Viu? Vou te pegar a hora que a gente voltar Mas o Portinho de fato O Portinho Eu fico muito feliz Por ter indicado o Portinho Quando o Rogério queria fazer o outro programa E o Portinho quando tá aí Não é um substituto É o titular do programa Porque manda muito bem Então pra mim É uma honra Quando você tá aí também Me substituindo E assumindo o comando aí Do Transamerica Esportes Uma fala bem rápida aqui Realmente de agradecimento O Rogério e o Fernando Já falaram aí A gente tá passando ainda Por um momento muito difícil Pra nós Por causa da perda Do Jacir de Oliveira E aí a gente amplia Essa situação Pelo momento que nós Como cidadãos Estamos vivendo Aqui na nossa cidade Nosso estado Nosso país No mundo inteiro Por causa da Covid-19 Mas é um momento Que a gente precisa Pelo menos dessa forma Celebrar e lembrar Do nosso Transamerica Esportes E essa homenagem Essa justíssima homenagem Que o Rogério presta aí Dando o nome do nosso estúdio De Jacir de Oliveira É sem dúvida nenhuma Uma homenagem Que vai eternizar O nome do Jacir de Oliveira Aí dentro Fisicamente No prédio Da Transamérica Mas sem dúvida nenhuma O nome dele As narrações dele Também já ficaram eternizadas Por todo o material Todo o conteúdo Que a gente tem Do Jacir Nas narrações E eu Me sinto muito honrado O Rogério acabou de citar aí Que quando o Alexandre Que pra mim foi um Um exemplo A ser seguido Eu segui muito Profissionalmente Do que o Alexandre Fez, fazia Era um exemplo pra mim Quando o Alexandre Saiu da rádio O Rogério me procurou Eu fiquei Eu trabalhava na CBN Eu tinha assumido O lugar do Alexandre Na CBN E o Alexandre Foi pra Transamérica E depois O movimento Contrário aconteceu O Alexandre Saiu da Transamérica Eu acabei Indo pra lá E já são Dezoito anos De Transamérica Esportes Então Como você disse Eu A minha história Ela certamente Profissional E pessoal Passa pelo Transamérica Esportes Também Então eu sou muito grato Muito feliz Muito honrado Tenho o privilégio Realmente de apresentar O programa E trabalhar Com todos vocês A equipe Fantástica Que a gente tem Com aqueles Que já passaram Com os que chegaram Durante esse caminho Durante todo esse processo E sempre com muita Qualidade E sempre somando Pro nosso projeto Inicial Que é o Transamérica Esportes Então Para mim E além Do pessoal Que vai para o ar Minha saudação Minha homenagem A todos os outros Que fazem parte Do processo E que não aparecem Tanto como a gente Que está aí Com o microfone Ou às vezes Aparecendo agora Nas câmeras E eu sou Sem dúvida nenhuma Um cara Que tem Através do Transamérica Esportes A possibilidade De conversar Com pessoas De falar com pessoas E através do Transamérica Esportes Tive a oportunidade De ser eleito Vereador Eu não conseguiria Certamente O que eu consegui Essa vitória Na última campanha Em dois mil e vinte Já tinha sido Muito próximo Em dois mil e dezesseis Mas eu não teria conseguido Em dois mil e vinte Se não fosse O nosso trabalho O trabalho que eu realizo Junto com vocês Dentro do Transamérica Esportes Então o que eu vivo Hoje de estar Prestando um serviço O meu trabalho E a minha dedicação A cidade de Curitiba É também Por causa Do Transamérica Esportes É sem dúvida nenhuma Um dos grandes Responsáveis Por eu estar Também ocupando Uma cadeira Na Câmara de Curitiba Então minha felicidade E agradecimento Gratidão realmente A todos Que trabalham aí Com a gente E principalmente Ao nosso ouvinte Que é quem faz Realmente esse Esse projeto Esse processo todo Tá muito certo Parabéns aí Pra todo mundo E na outra semana Coincidentemente Acho que dia primeiro De agosto Eu volto de férias Já narrando um jogo No dia que fará Vinte anos Vinte anos Do nosso primeiro jogo Transmitido Como o Rogério Citou Paraná e Cruzeiro Acho que vou estar Narrando o jogo Nesse dia primeiro Provavelmente Então Vai poder Também a gente vai poder Celebrar esses Vinte anos De transmissões esportivas Do Transamérica Esportes Aí já vou estar de volta Portinho Grande abraço Pra você e pra todo mundo Valeu Grande Marcelo Facnello Apresentador do Transamérica Esportes Dezoito anos já O Facnello Comandando o Transamérica Esportes Que hoje tá completando Vinte anos no ar Durante quase toda a vida Do programa O Facchina é o âncora Do programa Aqui na Transamérica Tá de férias Mas em breve ele volta aqui Pro microfone da Transamérica Que dia que o Espinho Entrou na rádio Crespo Setembro de dois mil e sete Eu lembrei que eu entrei Antes do dia de entrar no ar Antes a reunião Já tava contratado Em dois mil e um Antes do dia Que a rádio entrar no ar Dia fatídico De lá até aqui Aguento essa ave Dia fatídico Que ano que foi Qual o ano fatídico Que foi Qual o mês Dois mil e um No comecinho Dois mil e um Que cê entrou Dois mil e um Antes do Antes do Transamérica Esportes Entrar no ar Uma semana antes O Crispim falou que entrou Em dois mil e quatro O Crispim é isso? Dois mil e sete E entrou no mesmo dia De Jairo Silva Que também tá aqui com a gente Fala aí Jairão Tudo bom? Parabéns pra você também Jairo Obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todos Afinal de contas São uma família Que a gente convive Mais do que Com a própria família Essa é a verdade Essa é a verdade Durante esse tempo todo Em vinte anos No Transamérica No Esportes Não há Tantas histórias Boa parte delas Contadas aí Pelo Fernando Na maioria De histórias Positivas Eu estou na rádio Há quatorze anos Também Eu entrei Exatamente junto Com o Crispim Acho que foi até No mesmo dia Ao longo desses anos Eu tive Muitas alegrias Muitas alegrias Comecei Cheguei na rádio Ainda como repórter Na cobertura Do dia a dia Do Atlético Posteriormente Deixando o campo Subir pra cabine Não mudou muito Porque o convívio Sempre foi o mesmo E o que eu levei Pra cabine Foi o que eu Aprendi no campo Durante muitos anos De toda a minha Profissão de radialista Tem um amigo Que eu não posso esquecer Pra fazer Gostaria De fazer um agradecimento Especial Na data de hoje Mas lamentavelmente Já nos deixou Eu falo do doutor Ayrton Cordeiro Que me indicou A Rogério E que depois teve o aval Do Fernando Gomes Do Facnello Com quem eu já havia Trabalhado Lá na Rádio Clube Paranaense E de outros Aqueles companheiros Todos que faziam E boa parte deles Que continuam fazendo Parte dessa equipe E tanto como repórter Como comentarista Eu só tive momentos Agradáveis De aprendizado De muita alegria Em nossas coberturas Com essa equipe Que apesar de algumas mudanças A base está mantida A grande maioria Segue aí E depois quem entrou Nós já convivíamos juntos No dia a dia Em cobertura Como foi o caso do Robson Do Nicolas Até do Juninho Meu filho A gente já convivia juntos Então a gente já tinha Uma boa amizade E passamos a nos relacionar Como companheiros De trabalho E aí se torna realmente Uma família Por isso que a perda do Jacir Foi muito sentida Por esse dia a dia Pelo fato da gente Considerar realmente Parênteses Mais próximos Então eu só tenho Agradecer a Deus Que me colocou Nesse projeto Um agradecimento especial Ao Rogério Já o fiz hoje de manhã Ratifico agora Que é o nosso diretor Mas ele se relaciona De uma forma Com a equipe Que não parece ser O diretor Nós sabemos O quanto o Rogério Se mobiliza no dia a dia Para promover a rádio A programação esportiva E esse trabalho interno É que provocou Essa audiência Espetacular E hoje Como uma forma De manter vivo Em nossas memórias O estúdio principal Da Rádio Transamérica Passa a levar o nome Do Jacir de Oliveira Eu quero Da minha parte também Dizer ao Rogério Que a ideia foi espetacular Eu acho que não há Uma homenagem Tão mais Sincera Do que essa De nominar O estúdio principal Que a gente trabalha O nome de Jacir de Oliveira Muito boa escolha Quero parabenizar O Rogério E a toda A toda a equipe Eu me sinto orgulhoso Muito orgulhoso Por fazer parte Desse projeto E dessa família Transamérica Porto Valeu Jairão Valeu Jairão Outro que está fazendo Está de parabéns Pelo aniversário Do Transamérica Esportes Jairão Muitos anos Como repórter Aqui da Transamérica E agora também Já muitos anos Como comentarista Da equipe Da Transamérica Foi no mesmo dia Que vocês entraram Vocês já irão Exatamente no mesmo dia Exatamente no mesmo dia Pela manhã A gente rescindiu Com a Rádio Clube Paranaense Que tinha uma grande equipe De futebol também Antiga B2 Exatamente Que transmitia aquele clássico Lá de Ponta Grossa Não é aqui É o Ayrton Cordeiro Então O Peguá Isso Ai como eu gostava Do Peguá Eu tomava muito vinho Quando tinha Quando tinha o Dribli É o Dibri É o Dibri É o Dibri Eu me diverti muito Quando eu trabalhava Na antiga B2 Aquilo era a Rádio Aquilo era a Rádio Pois é Mas é bom O doutor lembrar Desse tópico Viu Porto Porque quando chegamos aqui Tivemos que Nos renovar Porque tudo aquilo Que a gente aprendeu Durante anos e anos E anos De Rádio Esportivo Aqui era diferente Cara Aqui era ultrapassado Não seria legal Repetir as mesmas coisas aqui Então a gente teve que Reaprender um pouquinho Também Pra fazer futebol Aqui na Transamérica E graças a Deus Deu certo O Jairo passou Pra comentarista O filho dele Pra repórter Que instituiu O primeiro Nepotismo Do Rádio Paranaíra Traíra E é importante lembrar Que o Jairão Jairão Lembra que eu te conheci Lá em Florianópolis Eu tinha ido nessa viagem Com o Ayrton Com o Moura E quem mais estava Acho que o Caco Nós fomos fazer o jogo Do Atlético Figueirense E daí Na chegada ao estádio Lá em Florianópolis O Jairão já estava ali Eu falei Pô Jairão Vamos jantar Então O Ayrton me apresentou O Jair E falou Vamos jantar Depois do jogo Você falou Que nada O Jair terminou o jogo Já tem que sair correndo Embora Voltar pra casa Que no dia seguinte Já tinha não sei o que E eu Aquilo me chamou atenção Porque eu falei Nossa Nós vamos dormir Nós vamos jantar No Fedoca Nós vamos ser aonde E o Jairão Estava voando Já naquela época Não é Jairão Mas é um grande parceiro E daí depois Já virou nosso comentarista E hoje a gente tem Um grande time De comentaristas Que não tem dúvida Campeão É verdade Eu nem lembrava Dessa história Mas agora o Rogério Contando Vê a memória É porque a gente Batia e voltava Eu falei Eu comentei Eu falei Um dia eu vou trabalhar Nessa rádio Porque essa rádio Ela faz o jogo E fica Vai jantar Toma banho E eu não Eu tinha que Raspar fora Não tinha hotel Não tinha nada Isso era Até na estrada Na madrugada Anseio de fazer Um monte Dessas viagens Que loucura Hoje a gente Fica pensando Conforto que a gente tem Viagens boas Sempre bons hotéis E na época Bateu e voltou Eu joguei a noite Não interessa Pera a estrada O ET tirou sarro Do nepotismo Mas no fim É uma história Muito bonita A gente tem Dentro da nossa equipe Pai e filho Que trabalham juntos Na mesma profissão O Jairão já deu O depoimento dele E o Jair Júnior Também tá aqui com a gente Fala aí Juninho Tudo bom? Tudo bem né Porto Um abraço pra você Um abraço a todos Muito feliz aí Com essa homenagem Que o Rogério anunciou Do nosso estúdio Passar a se chamar Estúdio Jacir de Oliveira Uma homenagem muito linda E muito emocionante Me emocionei aí Com a fala do Rogério Aquilo que ele conseguiu falar Porque as lágrimas dele Também me emocionaram Pra mim é um privilégio Viu Porto Fazer parte dessa equipe Da Rádio Transamérica Eu quando eu comecei No rádio lá em 1999 Ainda como office boy Eu nem Eu nunca Mas nunca me passou Pela cabeça Que eu fosse chegar Num nível Trabalhar numa emissora Com uma Rádio Transamérica Nunca mesmo Juro por Deus Eu nunca pensei Que isso aconteceria né E já estou aqui Há 11 anos Eu cheguei Na rádio Há 10 anos né Cheguei na Rádio Transamérica Em 2011 né Recebi o convite do Rogério Num primeiro momento Exercendo uma função Um pouco diferente Eu trabalhava É não Já era ali Já era operador de áudio Né Tezinho No papo de craque Com algumas participações Porto vai se lembrar Muito bem disso né Fazia ali o placar Da Transamérica Aí aos pouquinhos o Rogério Foi me colocando Pra fazer O repórter da galera Foi uma coisa sensacional Uma baita experiência Que eu tive Contato com a galera Era muito legal Aquele período E nem durou muito Porque logo O Jairão Já virou comentarista E aí eu recebi Do Rogério Essa oportunidade Pra assumir a cobertura Na época Do Atlético Paranaense Então desde 2012 Como setorista Aqui na Rádio Na Rádio Transamérica E bom Trabalhar ao lado De todos vocês É especial Ao lado do meu pai Mais ainda né É um sonho realizado Também algo que Eu não imaginava Que aconteceria Então quero mais uma vez Parabenizar a todos Parabenizar o Rogério Afonso Pela maneira como ele conduz A maneira como ele lidera Não é fácil liderar Não é fácil liderar E o Rogério faz isso Com maestria E quero agradecer Ao Manuel Manuel Medeiros O Maneco também Teve muita responsabilidade Porque às vezes A gente não sabe A gente tá trabalhando Num lugar Nem imagina Quem está nos ouvindo E o Manuel Medeiros Ele me acompanhava ali Na antiga emissora E teve também ali Algum tipo de influência Pro meu convite Na Rádio Trânsito da América Então fica aqui Mais uma vez Agradecimento a todos vocês É um privilégio Vestir essa camisa Empunhar esse microfone E falar nessa rádio Que é referência Quando se trata De esporte Pro Brasil inteiro Ô Porto Fala Gerão Posso fazer só Acrescentar só um detalhe Vamos lá ver Tem uma coisa importante Que é preciso ser registrado Porque colaborou muito Com o crescimento individual De cada um da equipe Foi a criação Do Papo de Crack Deu oportunidade Para os repórteres Também opinar E hoje Se houver necessidade Ou ausência De um comentarista O repórter desempenha A função Com absoluta tranquilidade Porque Esse programa Deu essa condição Então a criação Desse programa Por parte do Rogério Foi um espetáculo Você veja hoje Daniel Além de Apresenta Comenta Se precisa Reporta O programa te dá Essa condição Estou citando o Daniel Mas todos Rigorosamente todos Comentam hoje Futebol na Transamérica Por conta desse programa Foi uma ideia Espetacular E acima de tudo Porque tem você Como âncora Você tem que registrar isso Porque desde o nascimento Desse programa Você é o principal Responsável Por isso não pode Passar em branco A criação Do Papo de Crack Que é um complemento Desse projeto maravilhoso Da Rádio Transamérica Valeu Jairão Vai lá Grande papo Grande papo O que me marcou muito Nesse programa Papo de Crack Foi o almoço Que a gente fez no Leles Eu lembro até hoje Nossa é bom mesmo Que comida boa É bom mesmo É bom mesmo Eu lembro que eu comi lá Um macarrão Macarrão ao molho Fetoteiro De aspargos Isso que eu lembro Do Papo de Crack Foi um almoço Lá no Leles Quero ouvir também O Guilherme de Paula Que é o nosso comentarista Mais jovem Aqui do nosso Trinca de comentaristas Chegou a um pouco menos Há pouco menos tempo Mas também já Tem uma presença Muito marcante Aqui no Transamérica Esportes Tudo bom Guigui? Parabéns pra você também Valeu Portinho Um abraço pra todo mundo Cara o ET brinca Com essa coisa Que eu afundo os projetos Brinca com o negócio Da independência Da noventa e oito Não sei se é brincadeira Muito não É então Mas cara Eu tô citando isso Pra valorizar O tempo Que o projeto Tá no ar E não só o tempo Qual é o nível Que ele está no ar Porque é um nível De protagonismo Absoluto Quando eu comecei a trabalhar Aqui né E foi Eu entrei em 2015 Uma coisa que me chamou Muita atenção Era a repercussão Que tudo que a gente falava Que tinha eco Não só na torcida Mas o que me chamou A atenção É como os clubes Levam em consideração Ele botou um eco É Botou um eco Entendi Tudo que você fala Aqui tem eco Entendi Traíra né Traíra Põe mais um pouquinho aí E cara Essa repercussão Assim ela é Impressionante E até hoje Aumenta cada vez mais E a minha contratação Ela tem uma Uma história muito Um pouco curiosa Assim porque Triste Não Foi curiosa cara Porque Eu já tinha Relação aqui Com algumas pessoas Você Portinho Daniel De alguma forma também O Robson Que já trabalhava lá comigo Na Rede Massa E meu nome Chegou até o Rogério E aí pô Beleza O Rogério conversou Com outras pessoas da equipe Estava tudo certo Para começar A trabalhar aqui E daí tinha algumas Questões burocráticas Pô tem que fazer Não sei o que E tal E não deu certo No primeiro momento Mas o que eu fico Muito feliz Assim é que O Rogério Tentou mais uma vez Me contratar Me chamou Para fazer férias Do Robson Em março De 2015 Eu nunca vou esquecer Porque o Rogério Ligou no dia Que meu filho nasceu Só que o Rogério Eu não sabia E aí Guilherme Tudo bem Não sei o que Não Tudo tranquilo Rogério Tô aqui No hospital Não tem nada Diferente acontecendo Tá tudo certo Tudo tranquilo Ele me chamou Para fazer férias Do Robson De Lázaro Um período Era para ser Ali um período De 20 dias E já são 5 anos Rogério Muito obrigado Pela oportunidade É que tinham As coisas burocráticas Tipo assim Não podia ter o nome No Serasa Cheque devolvido Não podia ter Ficha criminal Daí bateu lá A gente viu Mas deu tudo certo O Robson De Lázaro Tá aqui com a gente também Fala aí Robson Parabéns pelos 20 anos Do Transamérica Esportes Um abraço para todos aí Prazer enorme Fazer parte desse time Eu estou na Transamérica Desde março de 2014 Já são mais de 7 anos Empunhando esse microfone Com muito orgulho realmente Eu tenho uma marca Coisas que a gente leva Na carreira Como importante Eu considero Que o grande momento Da minha carreira profissional Até hoje Foi quando eu cobri A Copa de 2010 Na África do Sul Na época eu trabalhava Na Gazeta do Povo Mas tem uma marca Que eu levo Pela Transamérica Que acho que vai ficar Pra sempre assim Comigo E espero que Ela continue também Por muito tempo Eu já tenho 10 viagens internacionais Pra coberturas Dos nossos times Pela Transamérica E isso me marca muito É porque a Transamérica É mesmo uma potência De acompanhar Os nossos times Aonde eles vão Então Muito obrigado A toda a direção Muito obrigado A toda a equipe Aos ouvintes A todos E saber que esse realmente É um momento Bem especial Porque 20 anos atrás Eu estava no último ano Da faculdade Estava indo Pra faculdade Naquele busão Das 6 horas da tarde Lotado Como tem muita gente Que eu tenho certeza Ouve a gente Até hoje No transporte público Em deslocamento Porque Hoje em dia Ainda mais fácil Qualquer celular Tem o rádio FM Ou através dos aplicativos E eu lembro Que ouvindo Esse projeto Começar Lá no início Em 2001 Eu pensei comigo Isso aí vai dar certo Um dia eu vou estar lá E esse dia chegou E tomara que dure Por muitos E muitos anos Um abraço a todos Glória Parabéns pro Transamérica Esportes São 20 anos Contando a história Do futebol paranaense Pra você Ouvinte Transamérica É isso Boas histórias Bons momentos Do Transamérica Esportes Hoje estamos relembrando Os 20 anos Do programa KTO.com Registre-se com o código Transamérica E garanta 20% a mais No valor do primeiro depósito Unimed Cuidar de você Esse é o plano E crona Tubos e conexões Um show de confiança Qualidade Segurança Pra sua obra A gente vai fazer um intervalo Na volta Mais uma parte Relembrando o programa Do dia 23 de julho Os 20 anos Do Transamérica Esportes Segura aí Voltamos já Transamérica Esportes Transamérica Esportes Transamérica 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 Esportes De volta Transamérica Estamos de volta Com o Transamérica Esportes Especial 20 anos 23 de julho Comemoramos 20 anos Do projeto Transamérica Esportes E fizemos programas Especiais aqui na rádio Pra lembrar esses Momentos históricos Desse projeto Vitorioso Pra Ferramentas Kennedy Lá você encontra As melhores ferramentas São mais de 20 mil itens A pronta entrega Confira no site Na loja Na loja Na loja Sique Rebouças Paranaguá Telemacoborba Históricas Enfim Mais uma parte Da comemoração Do dia 23 de julho Com a equipe Transamérica Vamos subir a hashtag Nas redes sociais Tem esportes Toda essa caminhada Um abraço Manter esse projeto Em pé Diante de todas as dificuldades Especialmente nesse momento Que nós atravessamos Que gerou Muitas dúvidas Sobre o trabalho Não aqui na Transamérica Até por uma estrutura Que tem Que é excepcional Mas o rádio sofreu muito De maneira geral Nesse período de pandemia E a Transamérica Se manteve fiel Com os seus ouvintes Se manteve em pé Não desmanchou A sua estrutura Com algumas mudanças Mas sempre contando Com a mesma equipe Com o mesmo pessoal Então é uma alegria Muito grande É uma honra Uma satisfação Poder fazer parte Dessa equipe Dessa emissora Dessa rede espetacular Que é a rede Transamérica E esses 20 anos Nos traz Na memória Muitas histórias Se fosse contar Aqui a gente ia passar O dia inteiro Contando histórias As coisas que aconteceram As dificuldades Os bons momentos Eu acho que Tudo isso aí Nos traz Uma gratidão Muito grande Eu acho que Fazer parte Dessa equipe Desse trabalho Desse projeto É realmente Uma coisa assim Que nos deixa Muito Sabe Satisfeitos Felizes A nossa família Faz parte Desse projeto Porque não fosse Esse projeto Talvez Nós não estivéssemos Todos juntos Há tanto tempo Então eu Quero agradecer A toda A equipe Quero agradecer Ao trabalho Que faz o Rogério A rede Toda em São Paulo Todos os nossos Parceiros Aqueles anunciantes Que estão Há tantos anos Muitos deles Muitos anos Fazendo parte Desse projeto Então eu quero Aproveitar Em nome da equipe E agradecer A todos A todos os nossos Anunciantes A todos os nossos Parceiros E principalmente Aos nossos Comandantes Sustentar Já está Já está Com a gente Fernando Nessa data Especial Estava citando Aqui você O Douglas Baez São os membros Da equipe Que estão Aqui ao lado Do Rogério Afonso Ao lado Do Manuel Medeiros Do Marcel Queiroz Há 20 anos Nessa caminhada Do Transamérica Esportes Com vários jogos Históricos Vários momentos Tristes Também não podemos Nos esquecer Isso tudo faz parte Da história Então você Para representar Toda a equipe De esportes Da Rádio Transamérica Gostaria que falasse Aqui algumas rápidas Palavras Nesse momento Tão importante Tão especial Para todos nós Do Transamérica Esportes Fala aí Fernandão Boa tarde meu nobre Boa tarde meu nobre Dinâmico Bombom Intimidade né Daniel Piva Nosso advogado Jornalista Um orgulho Da equipe de esportes Da Rádio Transamérica Pois é Te falou Fernando Gomes E lamentavelmente Aguento essa mala Desse ET Faz Vinte anos Vinte anos Mas é verdade Tenho muito orgulho Disso De fazer parte Desse projeto Vencedor Com tanta Repercussão E principalmente Nesse momento Eu quero fazer aqui Um agradecimento Todo especial Ao Rogério Afonso Eu lembro Daniel Da primeira reunião Na Rádio Transamérica Estava Estava comigo O Alexandre Reich E o Rogério Entrei na sala Do Rogério Rogério com aquele Jeito dele De sempre educado Gentil Solícito Me falou Amiguinho Eu nunca tinha Conversado com o Rogério Muito prazer Aí começava a conversar Terminada a reunião Ele me falou assim Fernando Eu tenho Cara Eu tinha outra impressão A teu respeito Eu tinha Eu achei Que quando me falaram Que você vinha Pra reunião Eu fiquei meio Com receio Porque eu te conhecia Só da televisão Naquela época Eu estava no ar No Mesa Redonda Da CNT Eu falei Mas receio do que? Não É que falam isso Falam aquilo Que você Falei A mesma coisa Me falaram de você Mas era mentira Do Rogério Nunca ninguém Falou isso O Rogério É um cara Espetacular Mas esse projeto Deu certo Porque Além da competência Do Rogério De avaliação Das coisas Como diretor Esse projeto Deu certo Porque Mesmo com as pessoas Que saíram E com E com Alguns Saíram Por questões Profissionais Outros Porque mudaram Outros Porque Tinham outros projetos O mais importante Desse projeto Na minha opinião O sucesso Do Transamérica Esportes Foi O fato De sempre Se escolher E E foram escolhidos Os melhores E aí eu estou falando Do jurídico Que eu estou vendo aqui Com a Jaqueta Da Transamérica Estou falando Do Do Robson De Lázari E daí Do Crispim Que eu solicitei Ao Rogério Trabalhei pra ele Que o Crispim Era um baita Profissional Daí do Nicolas França Daí o Fachinero Porto O Edilson Sousa O Mora Júnior Que ficou Ficou tanto tempo Com a gente O Jacir De Oliveira Que entrou depois Que lamentavelmente Se foi A gente Cada vez que fala isso Embarga a voz Da gente Porque emociona E a gente Não pode nunca Esquecer O Jacir E aí A equipe técnica Os Vinotti Os irmãos Vinotti Que colaboraram Tanto nisso O Marquinhos Agora O Vitor Que está aí Na retaguarda Técnica Para os ouvintes Da Transamérica Saberem E E todos O Edilson Sousa Já falei E aí tem O Fachinero Porto Todos que Integram hoje Essa renovação Da equipe Com Inteligência E com gente Altamente competente Eu me entusiasmo Quando eu falo disso Porque eu vivo Isso aqui Dia a dia Em momentos De turbulência Não Sempre houve Um equilíbrio Porque a gente Conseguiu Sentar Dialogar Conversar Com pandemia Adaptando Toda a equipe A essa nova realidade Tudo isso Que aconteceu Daniel Piva Guilherme de Paula Que eu não citei Altamente competente Jairo Silva Era repórter Passou a comentarista E sempre Brilhante Então Essa qualidade Da equipe E aí Vem o fator Principal Aí eu lembro Do Diogo Portugal Antes Do Tio Américo Que começou Com a parte De humor Depois o Diogo Portugal O boy Da Transamérica E aí O nosso ET Que discutivelmente É um caso De sucesso Apesar de eu não gostar Apesar de eu não gostar Nada dele Absolutamente Não gosto Nada Tudo que ele fala Para mim É papozeira Mas eu Eu respeito Eu aguento Com toda a minha Minha experiência Eu faço Vistas grossas De vez em quando Faço isso aqui Para não ouvir Aquele monte De besteira Mas principalmente Porque a nossa audiência É fenomenal Extraordinário Aos ouvintes Da Transamérica Muito obrigado Muito obrigado Por nos dar Esse privilégio De sermos Primeiro lugar Em audiência Sobrepujando tudo Em termos de Redes sociais Sempre em primeiro lugar Na audiência Que a gente tem Mas muito obrigado De coração Eu tenho orgulho De relembrar Fatos Daniel Que Marcaram a história E continuarão Marcando Enquanto A gente estiver Fazendo esse trabalho Altamente profissional Que a gente faz Você Daniel Piva É um caso De sucesso Também Desta equipe Fernando Gomes Falando Desses 20 anos Do projeto Transamérica Esportes Fernando Gomes Muito obrigado Pelas palavras Você representa Aqui todos nós Da Transamérica E parabéns Por esses 20 anos Do Transamérica Esportes Você sem dúvida alguma Um dos gigantes De todo esse projeto Liderado pelo Rogério Afonso Fernandão Obrigado Só relembrar Hoje à tarde Eu vou estar ao vivo Na rádio hoje Para participar do programa É relembrar Duas coisas Tem muita coisa Para contar Mas eu Tenho duas coisas Que eu quero contar Rapidinho Para os ouvintes Do Papo de Crack Não sei que tem Eu vou entrar Para vocês falarem Nós fizemos viagens Memoráveis Eu lembro da viagem Para a decisão Do título do Atlético Em 2001 Quando o projeto Começou O Atlético Paranense Foi campeão brasileiro E nós fomos Numa caminhonete Que eu arrumei Emprestada O meu amigo Osni Pacheco Me emprestou E fomos A equipe inteira Foi Era o Luiz Augusto Xavier Que era narrador O Cristian Toledo Que era repórter O Alexandre Schaik Que era Saudoso Falecido Alexandre Schaik Traordinário Jornalista Que era apresentador Aí foi Eu E eu não me lembro Mais um Mais um repórter Que foi na época Que eu não me lembro Quem era Moisés Gonçalves Era o repórter Aí fomos para O Anacleto Campanella Em 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 São Caetano Para aquela decisão Memorável E Ali a gente viu Que o projeto Ia dar certo Toda essa infraestrutura Montada Pelo Rogério Foi uma viagem Fantástica Se a gente for fazer A cobertura E o Atlético Foi campeão brasileiro E é muito bom Quando a gente Transmite vitórias Do futebol paranaense E uma viagem No interior do Paraná Em que esse Jair Júnior De repente Resolveu cantar Música Sertanejo Cara Eu nunca imaginei Que nosso repórter Que aí está Hoje Fazendo sucesso Com toda essa equipe Viu Jair Você que é pai dele Cara Eu nunca imaginei Que esse cara Cantasse tanto E soubesse Tanta Ele tem A quem puxar Também canta o bem Até o Jacir de Oliveira Que era Apaixonado Por rock Aí começando a tocar De quem que é essa música aí Juninho Do Teodoro Do Teodoro e Sampaio Aí cantava De quem que é essa outra aí A do Leandro e Leonardo Ele sabia tudo Tudo Esse cara É uma enciclopédia De música sertaneja De repente Eu olho pra trás Que eu estava sentado Na frente Do Juninho Dirigindo e cantando Dirigindo e cantando Aí eu olho pra trás Eu ouvi uma voz Eu olhei pra trás O Jacir de Oliveira Estava cantando Música sertaneja E o bicho sabia Tudo que era música Aí ele lembrava Juninho Sabe aquela Do fulano Do Chitãozinho Sonoró Mas cara Mas teu negócio Não é música Não é rock O teu negócio É incite-se É Beatles É sei lá Eu Ele sabia tudo De banda Foi a melhor viagem Que eu fiz na minha vida Porque daí Jairo Toda viagem Nicolas Eu sei que está aí também Daniel Toda viagem Eu falava pro Juninho Quem vai? Vamos eu Você Eu Você A dor sempre em três Não esqueça De levar os CDs De música Sentanejo Porque ele levava E cantava junto Isso é um grande cantor Esse é o ambiente Meus amigos Da Transamérica Esse é o ambiente Que a gente vive Eu relembrei dois fatos aqui Esse é um ambiente Iluminado Por Deus Muito obrigado A Deus Que protege Essa equipe E que levou O nosso Jacir de Oliveira Que eu tenho certeza Absoluta Que está narrando Muito o futebol No céu Porque ele está lá Está lá Está lá no céu Meu nobre e dinâmico Daniel Piva Nosso querido Bombom Belíssimas palavras Juninho vai ter que cantar Agora É Que desafio Robson estava cantando Esses dias na jornada Também Qualquer dia A gente faz um karaokê Aqui na Transamérica Você está ouvindo Transamérica Esportes Especial 20 anos Para Neodente Descubra como conquistar Seu melhor sorriso De forma simples e prática Conheça Neodente A marca de implantes dentários Mais utilizada Pelos dentistas no Brasil Acesse neodente.com.br E PowerCon Seja autosuficiente em energia Grupos geradores Sistemas de energia solar PowerCon Brasil A energia do seu negócio Seguimos com o programa Gaston Soares Vai bater Gaston Soares Se não fizer Acabou Ele toma distância Quem sabe agora A classificação do Curitiba O Wilson está louco Para pegar A estrela dele mesmo Com o céu fechado E com chuva Já brilhou E vai brilhar mais ainda Está no meio do gol É pressão Para o Gaston Soares Autorizado Correio para a esquerda Vem a batida Bateu para o gol O Wilson O Wilson Espetacular Toca o hino aí Toca o hino aí Toca o hino aí E.T. Coritiba Na próxima fase Da Copa Sul-Americana O Wilson O Wilson Ele tem que ser recebido Com muita alegria Pelo torcedor Ele tem que ser Ovacionado em Curitiba Ele defendeu Ele foi lá e bateu Depois ele pegou de novo O Curitiba Vence na cobrança De pênaltis Nas cobranças de pênaltis Por quatro a treze Está na fase seguinte Da Copa Sul-Americana Espetacular O Wilson Eu estava observando Daqui Eu senti que sua estrela Brilharia O Wilson E ela brilhou Você merece O Wilson Espetacular O gol do Wilson O Curitiba Vence o meu grano De virada Devolve o placar De Curitiba E vence nos pênaltis De Lázaro Vem Tiago Netenvolino autorizar Para fazer Para fazer Para fazer Para bater Para bater Para o gol Tala 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 Do furagão Tiburão lhe presenta O huracan das Américas Deve que ser assim Deve que ser sofrido Deve que ser desse jeito Rastejando Estenuados em campo Deve que ser na gaga Deve que ser com amor Como está no hino Essa camisa se veste com amor E o Thiago Aneiro vai à loucura Ele dá uma bomba Ele pensou, não vou eu bater colocado Não, não vou fazer isso Eu vou tomar distância E se o goleiro se apresentar na frente dessa bola Ele vai entrar com bola e tudo Ele tomou distância e ele fica louco Ele está solitário Ele dá a volta, dá a direita Ele passa lá do outro lado e comemora Comemora o torcedor do Atlético Comemore Onde você estiver, torcedor do furagão Você é campeão É campeão de um dos torneios Mais importantes de futebol Você é campeão da Copa Sul-Americana Você é campeão de um dos torneios Mais importantes do mundo O segundo mais importante das Américas Torcedores se abraçam Torcedores choram Torcedores pulam O coração já não cabe mais no peito Segura esse coração aí Prende ele no peito Porque ele quer saltar O Atlético é campeão da Sul-Americana 2018 O Atlético faz história mais uma vez O Atlético se agiganta no cenário brasileiro O Atlético está entre os principais clubes do futebol nacional E agora com uma grande conquista Levando a sua gente ao delírio Explode torcedor atleticano Depois de 1x1 lá Depois de pênalti perdido lá no tempo normal 1x1 aqui no tempo normal de jogo 0x0 na prorrogação Com pênalti desperdiçado Pênalti Birocúlio no Barranquilha Ao 6 do segundo tempo da prorrogação A bola do jogador colocada pra fora O Barreira bateu muito mal Bateu pra longe Aí veio a série de cobranças E se eles não são bons Cobrando no tempo normal Pênalti é pênalti no tempo normal E também na série Não seriam nessa série de cobranças Que eles conseguiriam E o Atlético conseguiu Venceu 4x3 É campeão E essa gente vai à loucura Eis aí mais um gigante No cenário do futebol brasileiro Atlético Clube Atlético El Paranaense El Huracan de las Américas O campeão da Copa Sul-Americana Robson de lasari Jairo Júnior E lá vem o Curitiba de novo Que tá querendo o sexto gol Curitiba Bola de build Ajeitada Pra Anderson Aquele do milhão Tentou a finta Vai entrar na área Passou pra perna Esqueda de novo Que jogada vai levando Todo mundo na conversa Mais uma finta Bateu pro gol O milhão O milhão O milhão O milhão Puta merda O milhão O milhão O milhão Quem é Quem é Quem é O milhão Gol 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 Um gocho na Copa do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco, seis Meia luz e a zero para o Bernal Cala a boca, Filipão Cala a boca, Filipão Seis para o Curitiba Zero para o Palmeiras E que golaço do Anderson Aquino E golaço do Anderson Aquino Brasil, este é o Curitiba de 2011 Brasil Seis para o Curitiba Zero para o Palmeiras Levou uma surra ao Palmeiras O Filipão calou a sua boca porque falou demais Marcos Assunção sabe agora quem é o Curitiba Que já está com pé na fase semifinal da Copa do Brasil O Verdão é candidato ao título da Copa do Brasil de 2011 Dele parede vem bem para dar o bote para ficar com a bola O Rony trabalha com o Bruno Guimarães Prende o lance e vai lançar na ponta esquerda Que boa bola, que boa saída Para ele Cirino Escapou do adversário Escapou da falta também Prende a bola lá na frente para segurar Para vir o título 51 Vamos para 52 Ele passa entre as pernas do adversário Faz boa fita Que jogadaça Cirino Que jogadaça Mais uma entortada Meteu para o meio para pintar Mais um gol, bola batida para o gol É campeão É campeão É campeão Rony É campeão Rony Tá lá, 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 tá lá É campeão da Copa do Brasil O furacão Gol 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 Golaço rubro negro Golaço do Atlético Que jogada Espetacular Marse o Marcelo Cirino Marcado por dois Entre as pernas de um dos marcadores Pega da esquerda Ganha Ajeita Coloca na área Ajeita para a chegada do outro lado Em liberdade do Rony O Rony estufa O Rony estufa O Atlético é campeão Respeitem 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 o futebol do estado no Paraná Respeitem o clube atlético paranaense Respeite essa camisa que só se veste com amor Você tem que respeitar É um gigante Mais um título Em pouco tempo Mais uma grande conquista E o jogo termina Comemore torcedor do Atlético Comemore gente rubro negra O Atlético vence em casa Vence aqui por dois a um Se agiganta E o coração do torcedor atleticano transborda O coração do torcedor atleticano nesse momento Bate acelerado Não sabe se fica no mesmo lugar Se se desloca dentro do peito Se agiganta esse clube mais uma vez E todo mundo vai ter que se curvar Se curve Respeite É o rubro negro paranaense Silenciando o inferno vermelho Aqui no gigante do Beragil Nesta noite histórica De quarta-feira Dia 18 de setembro de 2019 A Copa do Brasil é do Estado do Paraná A Copa do Brasil é atleticana A Copa do Brasil é do furacão Parabéns gente rubro negra Rony fez O Atlético comemora Comemore muito Reportagem da Transamérica Nico Lopes Dorival Crispim O Atlético é Campeão da Copa do Brasil 2019 E foi com uma cereja no bolo Com a chave de ouro E um bolaço né O Marcelo Cirino Você está ouvindo o Transamérica Esportes Especial 20 anos do nosso projeto Para a IoT Para a Dianet Pensou a IoT Pensou Dianet Dianet Tecnologia na medida E Tim Agora no Tim Pre-Top Você tem o Deezer Gold de Graça Milhões de músicas sem parar E sem descontar da sua internet Aproveite E Casa Nova ao Decor Todo mundo muda Mas só se for para melhor Conheça a Casa Nova ao Decor Lá na João Bétega A maior linha de pisos Tapetes, carpetes Prontos, sob medida Com importação própria Casa Nova ao Decor Na João Bétega 829 No bairro Portão Com estacionamento próprio Seguimos com o programa Estamos aqui ao vivo Dos estúdios Jacir de Oliveira Homenagem ao Homem do Talar Muito obrigado Cidadão do Mundo Quem que é esses bonecos Atrás do gol, hein? Vamos fazer uma homenagem Para o Marquinhos Aqui Oh, lógico Mas é o Roberto Carlos Dos Pinheirais O Marquinhos é o nosso Engenheiro de som Responsável pela qualidade Das nossas transmissões Importantíssimo Na equipe da Rádio Transamérica Sujeito que tem uma vontade De trabalhar Impressionante Sem mentira Estava com Covid Queria ir montar o equipamento Não, ele deu Graças a Deus Eu gosto tanto do Marquinhos Que eu me mudei Para o mesmo prédio dele Certo? Tanto que eu gosto do Marquinhos E ele adora o Roberto Carlos, né? Qualquer coisa do Roberto Carlos Ele me manda Olha aí, ele sabe que eu gosto também, né? Fala aí, ô Gil Pra você cantar, hein? Não, não vai Não dá tempo de cantar agora Pois é Não vai dar tempo não De cantar De cantar não vai dar tempo Mas o Marquinhos merece também O nosso parabéns É um cara fundamental Pro funcionamento da Rádio Transamérica Não só da Transamérica, né? Porque ele Os tentáculos do Marquinhos Se espalham por todas as rádios de Curitiba Se não fosse por ele Não tinha mais rádio nessa cidade Mas aqui na Transamérica E as outras que vêm pra cá também As que vêm pra fazer jogo aqui também Eu acho interessante É tudo com o Marquinhos O Rogério dá uma olhada Onde está o Marquinhos? O Lio Carquinhos Quem é o senhor? Eu sou de Colômbia Era um jogo Falei, Marquinhos? Marquinhos? Um agradecimento muito especial também pro Marcel Que estava aqui agora há pouco com a gente O Juninho citou o Manuel Medeiros E o Manuel e o Marcel Trabalham ali no departamento comercial Importantíssimos também pra rádio, né? O Alessandro também, né? Grande Alessandro Todos os textos, as produções Tá sempre fazendo a programação Festa de fim de ano Eu gosto de sentar do lado do Alessandro É só festa, né? Que é a parte mais legal Mas eu quero pedir pro Bombom falar O Bombom ainda não falou, cara Eu tô louco, viu o Daniel Piva O Bombom que não falou nada A gente falou que tem pai e filho aqui Isso com o Jairão e Juninho Também tem o Marquinhos e o Murilo O Murilo Souto, o Murilo que opera o Papo de Crack Todos os dias Também com muita qualidade E esse rapaz aqui ao meu lado Que surgiu nessa equipe como estagiário Hoje ele é apresentador, comentarista, repórter, produtor Ele faz de tudo Daniel e é meu advogado Daniel Machado Piva Parabéns, Daniel Obrigado, Porto Parabéns a todos Especialmente aí a Rogério Afonso Que é o nosso líder Como já colocaram Líder comunitário Eu entrei aqui em janeiro de dois mil e dez Uma criança Nossa, eu não fazia ideia O que que tava acontecendo Se me falassem que Ó, daqui Você ficando aí Vai ser sua segunda casa Você vai passar a fazer reportagem Vai passar a comentar jogo Vai ter oportunidade de apresentar programa Eu falo, você tá ficando louco Não tenho condição alguma Então se tudo isso tá acontecendo Só tenho a agradecer a cada um de vocês Você, Porto Fernando Gomes Que deu muitas oportunidades Cris Pink Também abriu muitas portas A Joyce Carvalho Que lá atrás Foi quem deu essa chance Ao Rogério Afonso E aprendo muito com cada um Que já passou por aqui Irapita Costa Robson de Lázari De todo mundo A gente tira coisas boas Então só tenho que agradecer Comemorar muito esses vinte anos E sempre aí as memórias Do nosso querido amigo Jacir de Oliveira Que agora Tá eternizado aqui Com o estúdio Transamérica Então parabéns a todos Parabéns pra você também Nico Vinte anos de Transamérica Esportes É isso aí Oi? O programa começou às quatro, Nico É, eu sei Em dois mil e um, né? Isso Tá bom Queria dizer pra todos vocês Que é uma honra Também fazer parte Dessa equipe Que de ouvinte a sido Eu me tornei membro, né? De um tempo pra cá Já trabalhava com jornalismo Esportivo há um tempo Mas no jornalismo impresso Na internet e tal Então sempre ouvindo Ligadinho na Transamérica Acabei fazendo parte também De uma equipe Que muito me honra, né? Porque é um projeto Absolutamente histórico Aqui pro rádio do futebol Rádio paranaense Rádio brasileiro, né? Como um todo Então parabéns pra todos nós Por termos atingido essa marca Eu sou o caçula da equipe Não em idade, né? Tem gente mais nova Eu, Daniel, Porto, Guilherme Mas eu fui o último que entrei Mas já há cinco anos Aqui todos os dias Com vocês É isso aí, galera Bons momentos Que relembramos hoje Aqui no Transamérica Esportes Com Colúmbia Você tá precisando De suporte técnico Pra sua empresa? A Colúmbia Computadores É especialista em TI Há mais de 20 anos É o melhor suporte técnico Pra pequenas e médias empresas Ligue 3022 4080 Ou acesse ColumbiaTI .com E Biocontrol Serviço especializado De limpeza e eliminação De resíduos Conheça Biocontrol Acesse Biocontrolpr.com.br O programa de hoje Está terminando Vai ficando por aqui Um programa muito especial Pra gente Nós relembramos Os 20 anos do projeto Transamérica Esportes E é também O último programa Desse ano De 2021 No início De 2022 O programa volta Já na próxima segunda-feira O seu horário antigo Às 5 horas da tarde Com muita informação Pra você Mundial ID A maior fabricante De crachás Cordões personalizados Do sul do Brasil Com equipamentos modernos E maior estrutura Tem prazo Preço E qualidade Acesse MundialID .com.br E Casa Nova Aldecor Sabe aquele tapete Que está faltando Na sua casa Ou sua empresa Você não comprou Por causa do tamanho Que você não achou Conheça a Casa Nova Aldecor Tapetes prontos Sob medida Ou prontos Com importação própria Rua João Bétega 829 No bairro Portão E se você está precisando De precificadores Ou display Para o seu comércio Imprime adesivos É a solução Ligue 3022 3535 Galera Muito obrigado Pela companhia De todos vocês Pelo apoio Pela audiência Nesse ano Que foi um ano Obviamente De muito trabalho De bom trabalho Aqui na Transamérica Mas um ano De muitas dificuldades Também por causa Da pandemia Nós aqui Por exemplo Perdemos Nosso Jacir de Oliveira Muita gente Perdeu pessoas queridas Da família Ou então amigos Pessoas próximas Do trabalho Enfim Foi um ano complicado Um ano difícil Mas a gente está saindo Felizmente a gente está saindo Encontrando o caminho Para sair dessa situação E todos nós aqui Temos certeza Que será um ano De 2022 Muito melhor Com saúde E sem dúvida nenhuma Com paz Tranquilidade E amor ao próximo É o que a gente deseja E é o que a gente deseja Para você também Que seja um ótimo ano De 2022 E a gente vai estar junto Com você E com o futebol paranaense Na próxima temporada Obrigado Feliz ano novo Para todo mundo Um abraço E até segunda Você ouviu as principais notícias Do mundo do futebol Transamérica Esportes Transamérica